José Lira Crowe é um premiado ator e produtor de cinema neuzelandês. Depois do sucesso inicial na Austrália, onde sua família mora desde sua infância, tornou-se um ator de Hollywood no meio da década de 1990, ele ganhou o Oscar de Melhor Ator em 2001 por Gladiator. Ele foi indicado mais duas vezes ao prêmio, em 2000, um ano antes de ter vencido por Gladiator, ele recebeu indicação por The Insider, em 2002, ele foi indicado por A Beautiful Mind. Em 7 de abril de 2003, Crowe casou-se com a atriz e cantora Daniela Spencer. Em 21 de dezembro de 2003, nasceu seu filho Charles Spencer Crowe. Em 2006, nasceu seu segundo filho. Os seus dois primos, Martin de Jeff Crowe, foram famosos e antigos capitães de críquete, jogo popular na Nova Zelândia. Fora do mundo do cinema, ele foi reconhecido também por ter comprado 75% das ações do Sol Sidney Red Beatles, um time de rugby league da Austrália por 3 milhões de dólares. Nasceu em 7 de abril de 1964, na Nova Zelândia, logo na infância se mudou com sua família para o país vizinho, seus pais trabalhavam com alimentação em sets de filmagens o que possibilitou seu primeiro contato com a arte. Começou a atuar em peças de teatro e fazer pequenas participações em séries de TV na infância e na adolescência quando ainda tinha uma banda. Após decidir que queria realmente seguir em frente na carreira, abandonou os estudos para trabalhar com um grupo de teatro Mambembe. Nunca teve uma formação clássica de atuação. Ganhou o primeiro papel como secundário no filme A Prova de 1990, pelo qual ganhou sua primeira indicação a prêmio no Cinema Nacional da Austrália. Após algumas atuações como coadjuvante recebeu seu primeiro papel principal na película Skinheads A Força Branca pelo qual recebeu seu primeiro prêmio, chamando a atenção de Sheronstone que atrasou as filmagens de Rápida de Mortal para ter um elenco, seu início no cinema americano. Após alguns filmes de pouca visibilidade no seu país e nos Estados Unidos teve sua grande chance como policial Bud White no elogiado L.A. Canfadena Sheila de Curtis Hanson que recebeu várias indicações ao Oscar, dois anos depois em 1999 engordou mais de 20 quilos para convencer no papel de Jeffrey Whedon de um informante ao lado de Al Patino que deu a ele sua primeira indicação ao Oscar de melhor ator no ano 2000. No ano seguinte voltou à cerimônia para receber a estatueta de melhor ator por gladiador, filme que veria a ser o mais famoso de sua carreira e o tornar conhecido pela convergência com sua vida pessoal, por ser bastante ríspido com a imprensa e todos à sua volta. Em 2001 foi novamente indicado por uma mente brilhante, mesmo sendo o grande favorito não levou. Recebeu 15 milhões por este filme. Desde então participa de filmes prestigiados nos Estados Unidos, se tornando um dos astros mais famosos e bem pagos do cinema americano. Em 9 de março de 2005, Crowe revelou à revista Gentlemens Quarterly que agentes do FBI o escoltaram na 73ª edição do Academy Awards, em 25 de março de 2001, e disseram a ele que o grupo terrorista islâmico Al-Qaeda estava à procura dele. Crowe contou à revista que esta foi a primeira vez em que ele ouviu falar em Al-Qaeda e comentou, quando cheguei a Los Angeles recebi um telefonema tarde da noite do FBI, dizendo, nós precisamos falar com você antes que você faça qualquer coisa. Nós temos que conversar, é zar. Crowe disse que eles comentaram que tudo isto tinha a ver com alguma coisa que uma policial francesa gravou na Líbia ou Argélia. Crowe ficou sob a proteção dos agentes do serviço secreto por alguns meses, enquanto fazia filmes e é nas premiações. Ele disse que nunca entendeu completamente que diabos estava acontecendo. O FBI também confirmou a situação de Crowe, o que não é típico da agência, que geralmente nunca comenta nada na mídia. Foi um dos atores cogitados para interpretar o papel de Robert Langdon, no Código da Vinci, que acabou ficando com Tom Rex. Recebeu três nomeações para o Oscar de Melhor Ator pelos filmes O Informante, Gladiador e Uma Mente Brilhante. Ganhou o Oscar por Gladiador. Recebeu cinco nomeações para o Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama por, O Informante, Gladiador, Mestre dos Mares, O Lado Mais Distante do Mundo, Uma Mente Brilhante e Luta Pela Esperança. Ganhou o Globo de Ouro por Uma Mente Brilhante. Em 2001, o FBI descobriu um plano de sequestro contra Roussela por integrantes da Al-Qaeda, como forma de destruir a cultura americana. Como o burô colocou agentes para seguir o ator, os criminosos desistiram do plano. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.